Já fica o aviso, essa não vai ser uma crítica normal, porque Retratos Fantasmas, o novo filme do diretor Kleber Mendoza Filho, não é um filme normal. Não se avalia o que ele faz aqui, pensando em estrutura tradicional de roteiro, em atuações, ou mesmo no objetivo padrão de alguns documentários, que é fazer um balanço entre entretenimento e informação. Nada disso. Retratos Fantasmas é terapia, é poesia, é melancolia, e vai bater diferente pra cada pessoa que assistir. Então, meus comentários aqui não têm spoilers, não descrevem o que acontece no filme, e não seguem uma linha meticulosa de raciocínio lógico, que não seja simplesmente me deixar levar pelo que o Kleber faz aqui, em direção aos meus próprios devaneios, né, as minhas próprias reflexões. Mas, só pra contextualizar, pra quem não sabe do que o filme se trata, né, em Retratos Fantasmas, o Kleber passeia por suas memórias da cidade de Recife, onde ele cresceu e filmou muitas cenas de seus curtas e longa-metragens com o intuito de pensar sobre a ação do tempo, né, como as coisas se transformam ao longo dos anos e como tudo que a gente conhece vai um dia acabar e se desintegrar, deixando somente ruínas empoeiradas incapazes de revelar qualquer resquício da nossa passagem por aqui. É, cara, é um exercício que pode ser bem deprê, mas que é capaz de ter o efeito contrário quando a gente pensa que o Kleber aqui tá indo na contramão dessa ação do tempo, né, ele tá pegando tudo que o tempo destruiu e remontando isso através do cinema, das suas pesquisas e do seu material de arquivo, ou seja, transformando espaços, habitações, paredes, tetos, chãos, construções que já se foram em fantasmas que ganham vida através das lentes, da montagem e exibição dessas imagens. Não deixa de ser uma manifestação poderosa do que o olhar de um cineasta é capaz de fazer, é capaz de pegar um grupo de tijolos que ninguém daria bola e contar uma história através desses objetos inanimados, né, e uma história que o Kleber faz transitar muito bem aqui da esfera pessoal pra esfera coletiva. Ao longo do filme, ele se divide entre as suas vivências muito particulares no bairro do Setúbal e na casa onde ele morou com a mãe, né, e depois o centro de Recife com os seus cinemas pitorescos que se conectaram não só com ele, mas com muitas pessoas que passaram por ali. No geral, existe uma grande constatação de que os nossos maiores memoriais, né, os pedaços das coisas que ganharam nosso afeto ao longo da vida, vão sempre deixar de existir, né, mas eu acho que tem um intuito muito forte por trás do registro desse sentimento de perda, que é o de dar uma sobrevida a esses lugares, mesmo que seja pela falta que a gente sente deles. No maior crossover cultural da internet eu vou puxar uma frase de uma obra clássica da dramaturgia chamada WandaVision, da Marvel. Aquele momento onde o Visão fala, o que é o luto se não o amor perseverando. E é sobre isso, o jeito como o Kleber Mendoza Filho sente falta da sua cidade acabou gerando um filme que prolonga a existência desse Recife que não existe mais, né, e também das pessoas que fizeram da cidade o que ela é. Por exemplo, usando sua casa como cenário pro Curta Eletrodoméstica ou pro filme O Som Ao Redor, o Kleber captura a essência da sua mãe, que já tinha morrido, né, mantendo por mais tempo a sua presença aqui na Terra. Aqueles tijolinhos arqueados na parede, as plantas espalhadas pelo chão, escolhas que a sua mãe fez que foram materializadas nos objetos e daí são preservadas pelos filmes, mesmo que seja através de algo tão intangível quanto uma projeção de luz numa parede branca. E com isso eu entro num contraste muito interessante que se estabelece entre o concreto e o abstrato, e que surge quando a gente pensa no quão frágil é o cinema, na verdade. Sei lá, só de pensar que sem eletricidade não existe cinema, sem estrutura não existe cinema, sem incentivos governamentais também não, mas aí já é conversa pra outro vídeo. Um filme não é uma coisa sólida que você pega com a mão, você consegue tocar as suas partes, seus órgãos, digamos assim, né, a película, a capinha do DVD, o projetor ou mesmo a TV, tudo isso é o que um filme precisa, mas não é o filme em si, sua alma. Cinema é uma coisa etérea, aparentemente mais frágil que os pilares e colunas de Recife, e ainda assim, essa coisa frágil consegue ser mais sólida que o concreto, né, mais sólida que as construções humanas super elaboradas, mais fortes que as paredes que foram erguidas e que uma hora vão ser derrubadas. De alguma forma, a imagem persiste, e ela persiste porque a gente se importa, a gente se apega com as coisas, porque no fundo nós somos isso, né, a xicrinha de café levemente trincada que a gente toma todo dia, a textura do chão da varanda, meio geladinho, o teto que você observa enquanto tenta adormecer e fica sofrendo de insônia ali, e como preservar tudo isso sem ser pelo olhar. O filme do Kleber vai humanizar essas coisas inanimadas e dizer eu quero que isso permaneça um pouco mais. Mesmo que seja um exercício em vão, no fim do dia o prédio demolido continua demolido, né, mas através da imagem e da narrativa ele ressuscita por um breve momento, né, essas coisas que são quem ele é, são quem o povo de Recife foi um dia, e que na real somos todos nós, né. Ok, eu sei que eu falei que eu não ia comentar spoilers, mas eu vou falar um pouquinho do final agora, então, spoiler, se é que se dá pra dizer isso, mas fica o aviso aí, assiste primeiro, depois volta pra cá. Porque no final, depois de toda essa reflexão sobre arquitetura, sobre história, sobre, enfim, grandes contos ali que a cidade acabou produzindo, né, o Kleber retrata a si mesmo entrando num Uber e, sei lá, comentando que ele gosta de meio que dar um rolé pela cidade antes de chegar ao seu destino final, e aí o motorista puxa um papo meio estranho sobre como ele tem um superpoder de ficar invisível. Ele diz que acontece de vez em quando, ele simplesmente fica invisível e as pessoas não conseguem enxergá-lo. E é claro que o Kleber Mendoza Filho não perde a deixa, pega essa ideia lúdica e aplica nessa mesma cena. Enquanto ele tá andando pela cidade, o motorista, de fato, fica invisível, e aí ele fica sendo levado ali por esse fantasma da cidade de Recife, por um passeio ali nas ruazinhas que ele tanto conhece. E eu gosto demais dessa ideia, né, não deixa de ser um jeito de arrematar toda essa reflexão que foge do concreto, né, justamente com uma ideia abstrata, lúdica, criativa, que reflete talvez o quanto andar por uma cidade seja caminhar entre fantasmas, né. Existe toda uma história que já se foi e que permanece de alguma forma nesses ambientes que a gente circula. E eu gosto muito que um filme que despertou sentimentos tão poéticos, né, termine de um jeito explicitamente alegórico. Cara, um filmaço vale muito a pena se você entrar nessa pegada, sabe, não queira assistir o filme como simplesmente um negócio que você liga e deixa passando aí enquanto mexe no celular. Não é sobre isso, é sobre fazer uma viagem interna e que depois de tão interna ela acaba saindo pra fora e se espalhando pela cultura e pela história do Brasil. Mas é isso, diz aí nos comentários o que você achou disso tudo, né. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri